Muito bem, então, pessoal. A gente está aqui com a nossa camarada Lúcia Pimenta, que ministra as aulas de Direito Tributário no nosso canal. E ela vai falar um pouco sobre como foi a sua rotina de preparação para a OAB, como que ela fez aí para conseguir passar. Então, Lúcia, eu queria que tu começasse falando sobre a tua formação. Como que foi aí a tua formação? Oi, pessoal. Então, a minha formação, eu fiz o curso noturno, no caso, então, eu estudei cinco anos. Minha formação, ela foi bem tranquila nos três primeiros anos. Nos dois últimos, a gente teve a pandemia, então, ficou um pouco complicado. Mas, no Direito, é tudo questão de você mesmo buscar o seu próprio conhecimento. Você mesmo se dedicar aos estudos, porque nem tudo a faculdade vai te entregar na mão. Certo. Então, conta para a gente aí como que foi essa tua preparação, tua rotina de estudos. Como que tu fazia para estudar aí, especificamente para a prova da OAB? Então, para a OAB, eu estudei por videoaula, porque é o método mais rápido de estudar. Embora algumas apostilas sejam muito boas e seja necessário você estar lendo a lei seca, independente da área que você vai escolher na segunda fase. Então, eu pegava as videoaulas, eu geralmente pegava um tema do direito material para estudar, né? Para poder responder as perguntas e para poder fundamentar a minha petição. E também eu buscava aprender pelo menos dois modelos de peça por dia. Então, geralmente, eu via no total umas duas horas de videoaula por dia. E eu via elas na velocidade 1.75, porque me ajuda a me concentrar melhor e economiza tempo. Mas se você não consegue ir nessa velocidade, você pode reduzir um pouco também. E na hora de produzir as peças, né? Porque, como a segunda fase, ela é toda discursiva, é muito importante a gente estar praticando nossa escrita. Porque a teoria, na hora, ela não vai ser tudo, porque você precisa saber o modelo das peças. Então, eu peguei as que mais caíram, né? As que caem com frequência e priorizei elas. Eu produzia todo dia, pelo menos umas duas, assim. E as que caíram menos, eu fazia no máximo uma vez. Ou então, só aprendia para caso caísse. E nisso você pode ver questões que caem mais, até mesmo pelo histórico, né? Das provas do AB, né? Do exame. E é muito importante você também refazer provas antigas. É muito útil, na verdade, porque você pode até mesmo pegar a prova antiga e você faz, você responde as perguntas e vai conferindo no espelho. O espelho que tem disponível, assim, das provas, ele facilita muito na hora da gente corrigir as questões, essas coisas. E é isso que eu recomendo. E muita disciplina, também. Tá certo, você. Então, para a gente finalizar aqui, qual seria a tua dica para os estudantes de direito que vão fazer aí futuramente essa prova? Qual é a sua dica? A minha dica é que você leia bastante a lei, a lei seca, porque você vai precisar aprender a usar o Admeto. Porque na hora você vai poder consultar. E se você for fazer direito constitucional, igual eu fiz, você estuda as súmulas, porque sempre cai súmula. A gente acha que vai cair só o que está na lei e não é bem assim. Tem aquela coisa de que constitucional é fácil, mas a gente também não pode fobiar, né? E também eu recomendo muita disciplina, tentar estudar pelo menos nem que seja meia hora por dia. E todo dia você estudar aquele pouco para criar o hábito. E é isso. Muito bem, então, Lúcia, obrigado. Mais uma vez, parabéns aí pela tua conquista. Obrigada. Obrigada. É isso. Até. Até.